Olá pessoal tudo bom bem queria nesse primeiro momento te agradecer por você ter se inscrito aí no preparo biomédico e você agora vai estar aí se ambiente virtual que para alguns é um ambiente que já já estuda né já teve disciplinas semipresenciais ou se defende você já fez um cursinho online ou se você só teve aula presencial vou te falar que não existe muita diferença com relação a isso não tá mas que vai ser uma experiência muito interessante não só para mim que sou professor mas também para você que é aluno e que será futuramente um servidor público porque eu acho que essa é a intenção de todos nós aqui passar no concurso público ganhar um bom salário né e ter uma estabilidade né uma garantia de estabilidade principalmente situações são muito complicados hoje em dia no Brasil né que você pode estar na iniciativa privada algumas vezes ganha bem pouquinho algumas vezes tá desempregado tá com uma série de situações aí ou você ainda nem conseguiu seu primeiro emprego que você acabou de se formar pagou aquela montoeira de dinheiro lá é para fazer fazer sua formatura e botou lá o canudo de baixo do braço e até agora não conseguiu emprego né então são situações que a gente passa são situações que são vividas por todos nós né inclusive por mim bem eu queria me apresentar formalmente para você meu nome é Fredson cerejo eu sou biomédico sou formado formado pela unirio é formado desde 2000 então tem 17 anos de formado tá é uma longa caminhada aí na biomedicina e eu queria te falar o seguinte é eu fiz iniciação científica na UFRJ na área de bioquímica eu acabei depois que eu terminei a faculdade acabei entrando com mestrado engenharia biomédica na cop na UFRJ UFRJ não me adaptei muito com relação algumas questões lá é acabei sendo convidado por um professor para poder ir para a biofísica na UFRJ também e lá na biofísica acabei fazendo mestrado fazendo doutorado durante o mestrado já comecei da aula em universidade e quando chegou mais ou menos esse termo do meu doutorado tá em 2008 é o final do ano de 2008 eu fiquei desempregado eu tinha terminado meu doutorado estava casado tinha filho é e me vi numa situação muito complicada é onde eu fiquei dez meses desempregado e durante esses dez meses desempregado vou te dizer que é causou aquilo uma estranheza muito grande né te digo também uma depressão muito grande porque eu tinha feito toda uma trajetória de vida é de graduação mestrado e doutorado e que eu nunca passou na minha mente né eu tava dando aula em duas universidades ganhava bolsa fazia nenhuma atividade dava curso e de repente assim eu fiz por opção sair de uma universidade para ficar em outra e nessa que eu fiquei acabei sendo mandado embora e foi uma situação para mim muito complicada não foi fácil não e eu acho que talvez essa situação que você ou algum colega biomédico é também passa é que tá hoje formado um canudo de baixo do braço não conseguiu nenhum primeiro emprego e talvez não tenha nem conseguido ou se conseguiu ganhou pouco ou se ganhava pouco acabou sendo mandado embora né então assim são situações que nós da biomedicina passamos são situações extremamente delicadas te digo que eu sofri na pele é muito com relação a isso tive que sair de onde eu morava eu tive que ir para casa dos meus pais durante um certo tempo acabei sendo eu tinha uma reserva financeira mas que se foi rapidamente nos primeiros meses mas que eu saí de um salário muito bom para ser sustentado pela minha esposa que foi trabalhar para ganhar salário mínimo então assim para mim não foi uma situação boa foi uma situação altamente complexa e eu te falo assim com muita sinceridade esse talvez foi um dos poucos momentos que eu tive na minha vida a oportunidade de estudar comprar para concurso é saber que desde 2000 pintaram em diversos concursos eu só fui fazer o meu concurso que eu passei só em 2009 e aí você imagina foram nove anos que eu vivi na iniciativa privada tinha emprego surgiu um concurso público eu olhava falar não sei o salário merrequinha não vale a pena fazer não há concurso municipal lá tô fora não quero fazer não quero mexer com análises clínicas de para fazer outras coisas e eu desdenhava daquilo né eu acho que muitas vezes a pessoa que acaba fazendo outras áreas né da biomedicina que não as análises clínicas o cara fala assim não tô afim de fazer isso agora tô me especializando tô fazendo especialização minha residência né meu mestrado meu doutorado a pessoa não pensa em fazer concurso público tá pensando a meta dela é aquilo cara lá na graduação a meta dele é fazer tcc não falando que aquilo não vale nada mas assim é você tem uma preocupação desgraçada para fazer um tcc uma monografia e no término daquilo ali que algumas vezes gera publicação né algumas vezes pode ser uma coisa muito boa que vai contar por conta da publicação não da monografia algum alguma pontuação para entrar no mestrado tá mas a sua preocupação tá focada naquilo só fazer aquele trabalho ali e ninguém na graduação fala para você que tem concurso público e muito menos é a gente se cega achando que as coisas vão rolar de maneira muito fácil e não vão né então assim eu passei por isso fiz alguns concursos que quando parece concurso é tia periquito mãe é esposa namorada tem sempre um amigo falou apareceu um concurso público que você não faz e aí você faça tá bom vou fazer e aí você faz você você não estuda como deveria algumas vezes você nem olha algumas você esquece até que você pagou a inscrição daquele concurso algumas você vai teve aquela montoeira de gente fazendo concurso junto aí você vê tem desde aquela pessoa sempre me impressionei muito com isso né vem sempre daquela pessoa novinha acabou de sair da faculdade e tem aquela galera assim de 40 50 anos tentando concurso eu ficava assim imaginando o que que eu tô fazendo aqui coisa esquisita e eu falava vou fazer um concurso vamos ver o que que dá né mas eu nunca parei para estudar e aí isso é eu comecei a ver que eu realmente não passar para concurso nenhum eu passar eu vou fazer em várias inscrições não estudar porque tava preocupado na época ou era monografia eu era tese é ou era o doutorado era a publicação que tinha que sair eu não estudava e aí assim nunca consegui estudar para um concurso e aí quando eu fiquei desempregado eu falei cara é porque eu perdi tanto tempo eu podia ter feito um concurso público ter estudado com foco há muito mais tempo e eu não procurei fazer isso e aí quando eu fiquei desempregado bate aquele desespero porque que eu vou fazer é daqui pra frente e aí você tentava eu tentava distribuir currículo distribuir um monte de coisa eu já cheguei ao cúmulo de uma pessoa virar para mim falar assim olha fredson é apaga tira do seu currículo que você tem doutorado porque é muito mais fácil talvez você conseguir arrumar um emprego porque se o valor que vai pagar é por você que tem doutorado é muito maior do que a pessoa que de repente só tem uma estrada só tem uma especialização que você não faz isso de repente você vai ter muito mais oportunidade e aí eu saía daquela entrevista aquele momento ali por muito cabisbaixo e aí eu vou falar para você que foi um divisor de águas esse momento meu né é porque assim eu vou falar para você se você quer passar em concurso você tem que ter uma motivação você tem que ter a vontade de realmente passar você tem que ter um foco um objetivo muito muito grande e o meu objetivo naquele momento ali era justamente esse eu não podia ficar desempregado com mulher e filho para criar eu não podia passar por aquela situação mesmo que eu arrumasse um outro emprego eu poderia vivenciar aquela experiência novamente e aquilo era muito difícil e eu falei assim não eu vou realmente estudar para concurso eu vou passar as minhas mangas e eu quero passar no concurso público então assim eu criei uma motivação e essa motivação foi muito forte para mim e eu acho que também tem que ser muito forte para você porque vou te dizer é difícil passar em concurso não é fácil é difícil estudar é difícil você ser importante social você acordar mais cedo para poder estudar dormir mais tarde para poder estudar você trabalhar algumas vezes oito horas por dia ganhando um salário pequeno e você mesmo assim se motivar para que você acordar que você acorde mais cedo durma mais tarde perca seus finais de semana não esteja com a sua família com seus amigos naquele churrascão você tem que fazer escolhas em um determinado momento você vai falar assim olha eu preciso abrir mão de alguma coisa se eu não abro mão dessas coisas aquilo ali vai diminuir meu tempo de estudo então você tem que realmente ter foco realmente você tem que ter a motivação então assim botei na cabeça falei olha como é que eu vou passar no concurso eu tenho que enxergar o que cai nessas provas de concurso porque o conteúdo programático era fácil não é o cara falava lá bioquímica eu pegava um livro de bioquímica botava começava a estudar e quando eu começava a estudar lá me dava sono e eu dormia e aí tinha bioquímica imuno parasita urinálise várias matérias eu tinha todos os livros amontoar os livros e começava a tentar estudar eu dividir a quantidade de páginas por dia e falava assim e aí fazia o concurso curso aí eu ia lá chegava fazendo dia da prova não caia nada do que eu tinha estudado aí eu falava opa alguma coisa está errado eu ainda estou estudando de maneira inadequada eu não tô tendo os meus resultados e o resultado em um concurso público infelizmente para biomédico você tem que ser primeiro lugar são poucos os concursos que você tem duas vagas ou três vagas é difícil não é fácil então assim você tem que de fato abrir mão de algo abrir mão e fazer de fato algumas vezes um investimento porque se você não tem um material adequado para estudar você tem que comprar se você não tem uma uma apostila você tem que adquirir se você não tem um curso você tem que comprar o curso então são situações que de alguma maneira você tem que fazer um investimento para ter um diferencial competitivo eu sempre falo isso para os alunos que me perguntam né você tem que ter um algo a mais você tem que de fato estudar com algo a mais que o outro concorrente não tenha porque é isso que vai garantir com que você tenha estratégia de estudo e nessa estratégia de estudo você vai conseguir passar te digo que não foi no primeiro no segundo no terceiro no quarto no quinto no décimo concurso que eu passei fiz vários concursos mas quando eu comecei a enxergar o que de fato caia na prova e que de fato eu estava estudando completamente errado aí que eu comecei a adequar o meu estudo para conseguir casar o que caia na prova o que eu passava a estudar não há mais e nem a menos eu estudava exatamente aquilo que estava sendo cobrado como eu já era professor algumas vezes era fácil para mim entender a voz de comando da questão então então tinha muito cuidado para poder ler a questão saber exatamente o que estava sendo pedido ler as alternativas que algumas vezes são absurdas né e falar assim opa e aqui é o foco que eu tenho que estudar e aí eu passei a estudar com mais foco tá então assim o conselho que eu dou para todas as pessoas que querem se planejar para poder estudar porque algumas vezes a pessoa fala assim a como é que eu tenho que estudar ou como é que você tem que estudar você tem que fazer um planejamento você tem que ter um plano é um plano de ação plano de estudo bom onde que você sabe exatamente o que que você vai estudar em a cada momento é a pessoa pergunta lá o que que eu tenho que estudar ou que você tem que estudar de fato as matérias que estão lá no conteúdo programático mas quando você estuda aquela matéria do conteúdo programático você tem que ter uma boa estratégia também para estudar você tem que ter um bom curso você tem que ter uma boa apostila um bom material que em cima desses bons materiais é que de fato você vai conseguir galgar a sua aprovação e algumas vezes a pessoa pergunta lá por quanto tempo eu devo estudar depende depende muito depende muito do quanto você está motivado para passar eu te digo que 60 por cento é técnica 40 por cento é motivação se você tem uma boa motivação quando você começa a perceber que você está estudando não tá tendo bons resultados a motivação te joga para cima e faz com que você mantenha e continue estudar agora se você não tem isso não tem motivação você vai lá faz o concurso você fica reprovado aí você vai lá para que eu vou continuar fazendo concurso aqui para que eu vou começar a estudar novamente não vai cair nada lá na prova de novo porque a tua motivação tá caindo então assim se você tiver uma boa motivação por mais que os seus resultados ainda não sejam aqueles resultados alcançáveis você não tirou primeiro lugar tirou milionésimo lugar você tirou centésimo lugar opa está melhorando então você tem que ter a motivação a minha motivação foi a minha família a minha motivação foi falar que eu tinha que dar qualidade de vida para minha família eu morava no Rio de Janeiro eu tinha quatro horas de engarrafamento eu tinha duas horas de engarrafamento para ir para trabalhar duas horas para voltar quando eu fiquei desempregado era minha mulher que tinha que fazer isso eu tinha um filho pequeno para criar então assim a minha motivação é não posso permitir que a minha família passe por isso de novo morava num local que não era um local bom no Rio de Janeiro é favela para tudo que eu morava em Quintino não sei se alguma alguma das pessoas aí conhece Quintino é um subúrbio né da ali em perto do meia madureira é um ambiente que tem inúmeras favelas a gente escutava tiro não é um lugar maravilhoso então assim eu falava assim eu não posso ficar eternamente aqui eu tive que mudar para cada minha mãe com a minha família e aí isso não era motivação eu tinha que sair daquele ambiente ali eu tinha que conseguir ter algo para mim para minha família para meus filhos né então assim a minha motivação era muito grande então eu consegui estudar por horas a fio né sem me cansar e quando me cansava eu lembrava da minha motivação é a partir daquela motivação que vai fazer com que você continue a estudar os meus resultados eram ruins eu não passava nos primeiros concursos beleza volta estuda tudo de novo então era isso que eu conseguia tentar fazer e era isso que eu tinha que fazer porque eu não podia desistir eu não podia porque a minha motivação é muito grande então se a sua motivação também é grande se você quer ter um emprego estável se você quer ter um carro do ano se você quer conseguir ter estabilidade profissional para estudar se você quer ter estabilidade de repente para conseguir tirar uma licença viajar enfim tem muitas coisas no serviço público ti te dá a oportunidade de você fazer então é por conta disso que você realmente tem que ter essa motivação busque a gente anota no papel pega o papel acabei de ver agora um vídeo da da paola carosella né que ela do masterchef saiu sei se vocês acessam day one tem lá no youtube falando a história de vida dela ela falou que ela tava quatro anos atrás ela tava na desgraça tava falindo e ela botou no papel ela também tinha uma filha pequena ela botou lá no papel quem sou eu sou hoje e quem sou eu daqui a quatro anos e será que hoje o que que eu preciso fazer para dar que a quatro anos está nessa situação então é dentro desse olhar do que você é hoje o que você quer ser amanhã é que você tem que buscar o seu processo de motivação e a partir de dali que você tem a motivação total para você continuar a estudar para concurso de estudar até sair sangue do olho é que aí você vai conseguir de fato saber como estudar o que estudar e por quanto tempo estudar por quanto tempo estudar você entra no site de vários concursos aí vários cursos online vários cursos preparatórios 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 para concurso e eles falam assim em média uma pessoa com motivação com tempo para estudar ele consegue estudar de oito meses até três anos ele consegue passar em qualquer concurso que ele queira desde que tenha motivação desde que ele realmente se dedique para poder estudar para que ele consiga de fato passar tá então assim em média se botar aí oito meses a três anos pode ser que não seja esse concurso que você está se inscrevendo agora mas pode ser que num próximo concurso você já esteja muito mais preparado do que de repente naquele primeiro concurso que você se inscreveu e no segundo no terceiro no quarto você tem que estudar até passar que não adianta você no primeiro é concurso que você fizer você já perdeu sua motivação viu que você foi lá tirou em último não o chaco zerou prova até de português quem dirá da área específica você falou para nós não sei nada eu tô desesperado não é por aí então assim tem que estudar ninguém que se escreve hoje daqui a pouco eu vou mostrar a tabelinha para você ninguém que se escreve hoje no concurso concurso tem média de 30 40 dias 25 30 40 50 dias para que de repente você estude do dia da inscrição até o dia da prova é muito pouco tempo para você achar que você vai se se mobilizar todo dividir todas as matérias chegar e você vai estudar tudo uma sentada só e você vai tirar em primeiro lugar não é por aí tá então assim vou te mostrar agora as tabelas que eu produzi eu vou mostrar aqui na minha tela do meu computador de como é que você pode se planejar né desde o seu dia a dia do conteúdo programático que tem para o concurso para biomédicos de que maneira você pode se organizar para que você consiga estudar e você tem que fazer um bom planejamento aí então acompanha aí na tela para você ver então vou mostrar para você uma tabela que eu fiz tá é mostrando como é que seria assim não ideal tá é lógico que cada cada pessoa vai estudar de uma maneira diferente é um método que eu fiz é um método que muitos dos outros concorceiros também fazem tá é nem sempre é válido para todo mundo não existe método perfeito não existe a fórmula mágica dos concorceiros não existe o cara que vai te dar super orientação o super coach que existe no mercado valeva o que vale para um para todo mundo pode ser que o meu método valha para você mas se eu falar agora o método que eu estudei de repente você vai falar opa já sabia isso aí eu já tentei isso aí eu já não tento sempre mas não consigo 80 e passei então assim as formas são um das mais variadas tá então nem sempre é válido para todo mundo tá então assim não é um bicho de sete cabeças tá eu vou mostrar para você mas assim tem que lembrar que você tem que se adaptar dentro da tua rotina aquilo que você pode estar fazendo e aí a partir dali dentro da sua rotina do seu dia a dia né e algumas vezes até o seu ambiente onde você encontra né se você tem um ambiente legal para poder estudar ou se você não tem um ambiente legal para estudar se tem muita gente gritando dentro de casa música som um monte de coisa a tentar evitar a utilização do celular algumas vezes né algumas vezes a pessoa fica lá o dia todo notificação 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 né facebook cara tem alguma hora que você tem que abrir mão de alguma coisa você vai pegar o teu celularzinho desligar botar no modozinho avião aqui ó botou no modozinho avião acabou e você vai durante aquele momento que tá no modozinho avião você vai estudar já fiz até algumas apostas postagens aí falando sobre isso estuda pouquinho 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 para você aumentando o seu grau de concentração não adianta você falar que você vai estudar 12 horas por dia mentira ninguém estuda 12 horas por dia o cara estudar mentira tá então o cara tem que começar a estudar de pouquinho se você conseguir fazer um bom estudo em 15 minutos você como vai conseguir absorver bastante matéria agora se você falar que vai aumentando gradativamente 15 30 minutos uma hora uma hora e meia duas horas aí vai com o tempo não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer isso não tá então você tem que fazer um treino o nosso cérebro ele tem que ser treinado para que você consiga chegar a esse nível é de de concentração tá então assim mostra agora o que seria o ideal o que seria o real o que que é adaptável o que que não é adaptável dentro da tua vida tá então vamos lá tabelinha eu vou falar o seguinte eu tenho lá durante a minha semana eu vou organizar que uma tabelinha depois eu posso dar acesso para vocês essa tabelinha tá é segunda a domingo e aí como é que é o meu dia a dia eu acordo às seis faço algum tipo de atividade física posso algumas vezes não fazer também trabalho lá durante quatro horas por dia almoço levo meu filho para a escola no período da tarde eu não faço nada tá e aí depois num período da noite eu vou para a faculdade faço aqui o meu deslocamento trabalho em outro município aqui próximo e lá trabalho mais quatro horinhas à noite e chego por volta aí das vinte e duas e trinta né trabalho até as vinte e duas vinte e duas dez e meia da noite eu tô chegando em casa né vou almoçar jantar aliás jantar né e lá quando depois das vinte e três horas eu já começo a dormir tá então eu te digo que durante o meu dia eu tenho quatro horas livre e aí essas horas livres que você tem que descobrir aí no seu horário ou você vai acordar mais cedo ou você vai dormir mais tarde ou você vai encontrar porque normalmente as pessoas trabalham de oito às cinco e no período da noite elas ficam livres tá então de repente você pode estar estudando período da noite ninguém vai trabalhar também manhã tarde noite e querer estudar para um curso aí o cara também não vai conseguir tá então ele tem que realmente se ter um tipo de de liberdade em algum momento para poder estudar e aí é aquela questão eu tenho que fazer as minhas escolhas eu tenho que conseguir é escolher o que que de fato eu preciso fazer será que eu preciso passar a noite inteira na academia eu tenho que passar a noite inteira fazendo alguma outra atividade ou valeria a pena nessa noite está estudando para concurso para modificar a minha vida tá então eu falo que durante a minha segunda-feira lá eu tenho quatro horas por dia durante a minha semana eu tenho todas as quatro horas livres tá e o meu sábado e o meu domingo preciso estudar depende se você tem tempo livre se você trabalha sábado e domingo adapte se você tem que ficar em evento de família todo final de semana adapte sua família seu marido seu namorado seu noivo ele vai ter que compreender né então assim de alguma maneira a gente tem que adaptar porque a gente vira para as pessoas que nos nos cercam e a gente fala vou fazer concurso público eu quero ter a minha estabilidade quero ter minha vida financeira de maneira regulada então assim eu tenho que de alguma maneira abrir mão de alguma coisa e aí eu vou falar para vocês no sábado eu vou acordar dez horas da manhã nove horas tá no sábado no sábado domingo fico bem relaxado com isso no período da manhã ficou aí com a minha família né no sábado domingo vou fazer alguma atividade com eles o período da tarde é bem ansioso eu fico vendo sua televisão não faço absolutamente nada e no período da tarde algumas vezes sai eu vou no shopping vou fazer uma festa alguma coisa tá eu digo lá pra mim que assim se fosse estudar no sábado eu estudaria no máximo as seis horas e no domingo também no máximo seis horas abriria mão de em vez de ficar sábado e domingo à toa sem fazer nada só passeando no shopping fazendo alguma outra atividade na praia no cinema enfim eu abriria parcialmente é esse esse tempo para fazer algum tipo de atividade bem e aí a gente teria aí um total de 32 horas semanais no meu caso para poder eu conseguir estudar estudar é o ideal talvez você com duas horas e meia já seria muito bom para você começar se você tivesse duas horas por dia uma hora acordei uma hora mais cedo uma hora mais tarde vou estudar uma meia horinha na hora do almoço duas horas e meia por dia poderia ser um bom começo de estudo isso você só vai saber se tá bom ou se tá ruim que aí é nossa segunda tabelinha que é o meu tempo de dedicação tá e aí vamos colocar aí três situações o que você tem de informação do edital tá que você tem aqui de informação você abriu lá você vai fazer inscrição no concurso você viu lá que as matérias do edital ela cai lá português SUS e as matérias específicas dá um exemplo aqui lógico para cada edital isso aqui pode mudar mas eu só tô dando um exemplo aqui porque eu já fiz essa tabelinha eu já organizei dessa forma se caísse informática se caísse atualidade se caísse raciocínio lógico se caísse legislação eu poderia estar dividindo isso aqui tá então vou falar assim ó no edital tava escrito lá pra mim nesse concurso vai cair dez questões de português dez questões de SUS 40 questões específica e o peso para português é um peso para o SUS é um e peso para específica dois e o total de pontos que eu faria lá total de pontos dez SUS dez específico 80 pontos e o total lá no edital falaria lá que pra passar nessa prova teria que fazer 100 pontos e teria mais uns pontos a mais por conta de prova de título mas vamos focar só nas questões que de fato tem que estudar tá e aí eu vou falar assim se eu estudasse de maneira proporcional ao meu tempo de dedicação por conta das matérias esse tempo esperado de dedicação eu não vou estudar muito eu vou estudar o que eu vou estudar de maneira proporcional eu não posso estudar eu vou estudar nessas três matérias estudar a mesma quantidade de tempo estudar para português estudar para uma matéria específica lógico que não se a prova só contém dez por cento de pontuação eu só vou estudar dez por cento do tempo para aquela prova de português se o SUS corresponde a dez por cento da prova meu tempo de dedicação para aquilo tem que ser apenas dez por cento se o meu tempo lá de específico ela equivale a oitenta por cento de pontos então meu tempo de dedicação esperado que seria ideal para poder estudar seria o que? oitenta por cento do tempo aí sim eu teria cem por cento do meu tempo seria dedicado de maneira proporcional a cada uma das matérias que constam lá no edital esses grandes blocos português e SUS específico se eu divido o meu tempo semanal que é de trinta e duas horas eu vou dividir lá três horas para o português três horas para SUS vinte e seis horas para o específico num total de trinta e duas horas então esse aqui seria o meu ideal então vou estudar de maneira proporcional vou distribuir isso aqui nos meus tempos para que eu consiga estudar eu vou começar a estudar estudei, 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 estudei e aí chega uma hora que eu vou lá qual é o meu real o meu real é que dentro dessa proporcionalidade de estudo eu conseguisse acertar o que? se eu fizesse um simulado cem por cento das questões de português porque eu estudo três horas por dia estudei durante um mês vou fazer um simulado pô acertei cem por cento ótimo maravilhoso ah, fui lá no SUS e acertei lá cem por cento com três horas por dedicação semanal opa, maravilhoso então significa que assim que eu vou fazendo o meu simulado se eu acertar cem por cento de todas essas matérias eu acertei cem por cento da prova seria ideal porque está de maneira extremamente proporcional só que algumas vezes quando você vai fazer o simulado você se você olhar aqui a meta real de aumento de dedicação opa, não foi isso que aconteceu comigo eu acertei apenas cinquenta por cento das questões de português eu na hora de fazer a prova específica eu me dei muito mal eu acertei apenas sessenta por cento da prova e quando chegou ali, aliás, no SUS eu acertei sessenta por cento do SUS opa, beleza e quando fui lá na matéria específica nossa a matéria específica eu fui e acertei setenta por cento da prova pô, beleza então assim de acordo com o meu percentual de acerto eu acertei sessenta e dois vírgula cinco por cento da prova por conta do peso é bom essa nota? não sei é ruim certo seria cem por cento porque o candidato que for aprovado ele vai conseguir acertar pelo menos bem próximo de cem por cento e aí qual seria a minha meta real de estudo? pô, se eu estou estudando três horas de português se eu estou acertando apenas cinquenta por cento não, eu tenho que dobrar a minha quantidade de tempo de português para eu conseguir chegar aos cem por cento esse seria o ideal seis horas se eu estou acertando sessenta por cento da prova de SUS eu vou ter que aumentar não posso estar estudando só três horas eu vou ter que aumentar um pouquinho então eu vou aumentar para cinco horas isso é uma regra de três que eu fiz tá? se eu estou estudando vinte e seis horas eu estou acertando apenas setenta por cento da prova eu tenho que aumentar isso aqui para trinta e sete então perceba que de trinta e duas horas para que se eu conseguisse obter cem por cento de acerto nesse simulado eu deveria estar aumentando a minha quantidade de horas em cinquenta e uma horas passei de trinta e dois para cinquenta e uma só que isso não existe eu não vou conseguir encaixar isso no meu dia a dia aí é essa situação eu posso abrir mão de outras coisas? olha, eu estava abrindo mão apenas de ficar um tempinho com a minha família talvez eu pudesse encaixar nessas horas aqui ou nessas horas aqui ou vou ter que acordar mais cedo dormir mais tarde poderia ser essa situação? posso aumentar, passar de trinta e duas aumentar vinte horas no meu planejamento semanal? não sei seria bem arriscado seria complicado então eu fiz aqui uma dedicação corrigida essa dedicação corrigida é justamente essa proporcionalidade das trinta e duas horas semanais que você tem para aquilo que de fato você consegue fazer ou não então assim, proporcionalmente dentro daquilo que é esperado eu teria que pegar de três horas eu vou subir para quatro horas para que eu seja proporcional a perspectiva de melhor a perspectiva de melhor na condição da pontuação do simulado então eu aumentei de três para quatro horas mantive a minha dedicação para o SUS e aumentei fiz a correção aqui porque eu já estava acertando uma boa quantidade do meu específico significa que eu não preciso estudar tanto então posso reduzir um pouquinho do específico para jogar lá para português para melhorar a minha pontuação e com isso eu acabo fazendo a correção e voltando a ter trinta e duas horas tá então significa que eu estou tirando o tempo da minha específica para estar jogando para português para melhorar porque foi a minha pior nota porque eu sei que da próxima vez que eu fizer a matéria específica eu talvez chegue a essa pontuação de setenta por cento sem precisar ter estudado tanto assim tá então lógico ah pô doideira será que dá certo isso não sei a gente tem que testar esse foi o método que por exemplo eu testei então assim eu tentava fazer vários simulados muitos exercícios e eu conseguia fazer justamente eu ia vendo exatamente o quanto que eu tinha que estudar mais para uma determinada matéria que eu estava ruim então eu começava a fazer o que o processo de equilíbrio será que eu tenho que estudar mais para aquilo que eu já sei ou eu tenho que estudar mais para aquilo que eu não sei então eu começava a tentar fazer esse equilíbrio entre essas duas situações aí tá lógico se eu começo a ver que eu estou melhorando lá no português que eu estudei com quatro horas lá para o português opa agora eu passei a acertar de 60 comecei a acertar setenta por cento da prova o SUS eu mantive lá sessenta por cento e a minha prova específica por mais que eu estivesse estudando um pouquinho mesmo assim eu estou conseguindo manter um bom nível e aí novamente eu vou fazer as minhas correções tá então passo a jogar a carga horária maior mobilizar mais cargo horário para aquilo que eu continuo estando com um tá e aí aquilo que eu estou bom então eu consigo fazer uma regular aquilo ali tá até o momento ah eu tô conseguindo tirar noventa por cento da específica opa se eu tô acertando noventa por cento da específica eu não preciso estar estudando muito para ela eu posso estar jogando essa minha carga horária que eu estou estudando para a específica para estudar para as matérias que eu estou ficando cada vez mais fraco porque eu estou fraco né tá então lógico tudo é um acerto talvez não dê para fazer igual que tá aqui tá mas você isso aqui você tem que fazer isso aqui é primordial você tem que fazer um simulado você tem que fazer exercício porque é isso que de fato vai fazer com que você tenha a certeza daquilo que você deve estudar mais ou que você deve estudar menos se aquilo que você está acertando muito você não precisa se dedicar tanto aquilo agora aquilo que você está estudando você está estudando pouco e está errando muito então aquilo aí você tem que fazer a sua reedatuação tá e aí eu consigo voltar para aquele meu quadrozinho que antes eu tinha tudo isso aqui livre para poder estudar eu passo então a reorganizar isso aqui com a proporcionalidade daquilo que seria esperado de acordo com o meu simulado então eu vou estudar três horas para SUS eu vou estudar três horas para português eu vou preencher os meus outros campos com as minhas matérias específicas e eu vou estudar todo dia eu vou fazer exercício para que justamente eu consiga estar me balizando para saber exatamente se eu estou indo bem se eu estou indo mal de que maneira aquilo essa proporcionalidade de estudo ao longo da semana se ela tem que ser corrigida ou não então assim o que eu tenho que estudar ela depende daquilo que eu estou tirando enquanto simulado então por quanto tempo eu tenho que estudar aquilo é de acordo com a minha capacidade que eu estou conseguindo ver os resultados se eu estou conseguindo ver um bom resultado para uma determinada matéria eu não preciso estudar ela é da vida eu começo a reduzir o meu tempo e começo a doar esse tempo para as matérias que eu estou ruim de acordo com o simulado e aí tem outra tabelinha aqui eu posso também fazer o meu mapeamento de acertos e erros então eu vou começar a rastrear toda a prova todo o simulado que eu vou estar fazendo eu vou estar verificando aquilo que cai de acordo com o SUS de acordo com o conteúdo programático do SUS quantas questões caíram no simulado 1 simulado 2 simulado 3 4 5 infinito eu vou ter que estar sempre vendo isso então eu posso chegar lá e ver será que cai conteúdo de princípios diretrizes e bases legais do SUS opa ah caiu uma questão e essa questão eu errei então quando eu errei eu tenho que marcar quantas questões caíram quantas você acertou e aí ele vai ver se você acertou ele vai corrigir a matéria o tópico que você conseguiu fazer ou não então assim conforme você vai adicionando os simulados aqui você consegue estar rastreando tudo aquilo que você acerta tudo aquilo que você erra e tudo aquilo que cai de fato no concurso e aí com o tempo você pode vir aqui até fazer um gráfico aqui inserir gráfico eu vejo lá cinza aqui é o total vermelho é o que eu erro e azul é o que eu acerto então significa que quando cai sistema de informação de saúde é a matéria que mais cai estou colocando enquanto exemplo tá hipotético não é esses números aqui eu acabei colocando aqui só para poder demonstrar tá isso você vai ter que fazer para cada prova isso seria ideal para que você fizesse o rastreamento ah é um saco fazer isso é um saco fazer isso mas pelo menos você vai conseguir ter uma ideia parecida daquilo que cai e daquilo que não cai então você não vai perder mais tempo estudando aquilo que não cai então fui lá em sistema de informação põe a matéria que cai muito mas eu também acerto muito quando cai eu erro um pouco tá opa determinante de saúde sempre cai e quando cai eu acerto todas as questões pô beleza eu vou ficar perdendo tempo falando sobre determinante de saúde toda hora eu vou ler toda hora que ver o material novo de SUS eu vou ficar lendo aquilo ali não preciso tá eu estou bem lógico estou falando de um simulado estou falando de uma pregada de simulado que você já fez tá decreto presidencial pô cai pô mas é a matéria que mais cai não não é a matéria que mais cai mas eu estou estou sempre quando cai eu consigo acertar tá a lei 8.142 pô ela sempre cai são as três que mais caem ó sistema 8.142 e controle social no SUS essas três foram as que mais caíram é dessas desses simulados que eu fiz agora recente tá e aí você vai ver que opa lei orgânica do SUS cara ela cai ela tem uma proporcionalidade boa pra cair ela sempre cai em questões sobre isso só que eu erro pra caramba então significa que naquele seu tempo semanal desses SUS aqui o que você tem que estudar é o que? essa lei então essa lei você vai perder no sábado lá eu falo nesse sábado nessa semana eu vou começar a ler essa lei novamente vou fazer o meu resumo eu vou fazer o meu mapa mental eu vou fazer um esqueminha eu vou anotar no meu caderno tem que fazer isso aí tá porque aí você consegue ver que exatamente nesta situação né desse exemplo lembrando isso aqui é um exemplo tá que eu coloquei pra vocês a lei orgânica do SUS era o que você tava mais errando tá pô constituição federal artigo 194 a 200 pô cai pouco mas quando cai eu erro tudo nunca acertei pô então é justamente isso aqui que você tem que estudar mais é isso aqui que você tem que procurar pra poder saber tá então esse é apenas um exemplo tá de situação que você pode estar fazendo pra poder mapear o seu estudo aí e aí eu vou mostrar pra vocês aqui nessa próxima tabela apenas alguns exemplos aí de concursos que aconteceram em 2016 e de alguns que estão abertos agora recente aí ó fiscal do CRBM3 do CRBM2 e do hospital Risoleta Neves tá tô lá a banca quem são o pessoal da banca qual a quantidade de vagas que tem quando é que abre a inscrição quando é que fechou a inscrição qual é o dia da prova e o dia de preparação quantidade de dias de preparação desde o último dia de inscrição cara você perceba que é muito variado mas se você olhar em média desde todos os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 concursos que abriram vou tirar uma média se eu tivesse os últimos 10, 20, 30 concursos não é diferente você vê que o fiscal do CRBM3 tem só 25 dias pra você estudar pegar aquele calha maço de coisa lá pra poder estudar e aí será que dá tempo? né aí uma pergunta que a gente sempre fala sabe qual é o concurso que vai abrir? será que você tá preparado pra esse concurso que vai abrir? então é uma grande dúvida então é isso que a gente tem que pensar será que de fato você está preparado pra quando abrir o concurso ou você vai começar a se preparar somente quando abrir o edital? abrir o edital é pouco tempo cara não adianta se você falar que você vai estudar todo o conteúdo de 4, 5 anos de faculdade as matérias que vão cair de leis do fiscal biomédico nunca ninguém leu isso não tá em lugar nenhum a gente nem aprende isso na faculdade não é verdade? então assim eu até disponibilizei gratuitamente pras pessoas pra que as pessoas vissem esse material e começassem a estudar dá tempo de estudar? dá vai ser difícil? vai não vai ser fácil não lógico que aquelas pessoas que já trabalham lá como fiscais contratados do CRBM eles vão ter muito mais chance de passar do que você que não é fiscal que nunca foi contratado que nunca executou você acha que as pessoas que estão se inscrevendo nesse concurso elas tem condições de estar passando nesse pouco tempo? tem com certeza se você pegar pra pirar um negócio estudar que nem louco você consegue passar agora quem já convive ou faz fiscalização ou já trabalhou contratado alguma situação próxima já teve contato com esse tipo de lei opa esse cara tem muito mais chance de passar porque a vivência sempre é importante então assim se você já é citopatologista e você vai se inscrever num concurso pra citopatologia logo você tem muito mais chance você já trabalhou no mercado né no privado tá fazendo um concurso público opa você tem mais chance de passar agora pode passar uma pessoa que nunca estuda nunca vivenciou a análise espírita nunca vivenciou citopatologia pode passar? pode mas ele vai ter que estudar muito mais do que aquele cara que já tá na prática né no dia a dia tá então assim tem que se preparar esse é o grande objetivo daqui pra frente a gente conseguir se preparar não pra esses concursos propriamente dita mas pros que virão então a empresa brasileira por exemplo aí de recursos humanos a EBSER né tá se programando aí pros hospitais federais abertura de concurso público pra se eu não me engano vinte e sete hospitais federais um salário de mais de cinco mil reais vão virão outros concursos pro governo do estado pro município então são esses concursos são concursos que algumas vezes podem acontecer no seu estado na sua cidade e você já tem que estar preparado se você de repente tá no último ano da faculdade tá se preocupando só com monografia né só que se preocupando só com formatura tem que começar a pensar se você já tá no último ano você pode fazer um concurso público porque a validade é de dois anos então pode ser que você esteja no último semestre agora e passe num concurso e vai ser chamado daqui a seis meses ou se você tá hoje aí num empreguinho ganhando pouquinho né você pode pensar opa ser um funcionário público ter uma estabilidade ganhar um pouquinho a mais funcionário público também não é milionário não tem gente que toda semana manda é quanto que a pessoa ganha num funcionário público será que vai ganhar melhor não ganha melhor não cara você tem estabilidade você pode né com essas mudanças que tiveram de aposentadoria você pode se aposentar com aposentadoria aposentadoria integral pode se não tiveram outras mudanças né você tem licença prêmio você pode ter licença para estudar eu mesmo já tive licença para estudar fiz duas pós-graduações pagas uma no sírio libanês e outra na UF paga pelo governo não tive liberdade de estudar né tive redução da minha jornada de trabalho ganhando a mesma coisa você pode fazer um mestrado doutorado depois você pode pedir a licença sem remuneração lógico para fazer mestrado doutorado então assim tem uma série de situações algumas vantagens de ser servidor público e são essas vantagens que você tem que calgar para sua vida mas essa preparação ela tem que começar hoje ela não pode começar no dia que te lançar o edital a galera fica desesperada com o edital que vai lançar mas já está estudando tem que estudar tá então assim esse é o meu recado para vocês sobre planejamento de estudos espero que seja proveitoso espero que foi muita informação né vou deixar essa tabelinha à disposição de vocês acredito que pode valer a pena para alguns talvez pode ter não valido a pena para alguns então algumas pessoas podem ter gostado e outras pessoas podem não ter gostado mas esse é o meu recado que eu queria dar você tem que ter motivação você tem que ter o material certo para poder estudar e aí você vai conseguir a sua aprovação e essa aprovação ela vai depender principalmente disso de um bom material e da sua motivação com relação a material eu vou falar para você que eu vou lançar o curso nos próximos semanas nos próximos dias eu já estou com o material já pronto que eu vou começar a liberar gradativamente que se você tiver interesse em fazer o curso eu vou mandar um e-mail falando sobre valores falando sobre como é que vai ser o curso detalhar para vocês exatamente o que vai ter no curso o que não vai ter eu vou falar para você já de antemão eu vou resolver algumas provas vai ter videoaulas de resolução de questões a gente vai ter um banco de provas dos últimos 15 anos de concursos para biomédicos não contabilizei lá mas se você pegar em média lá são mais de 7 8 mil questões para você treinar para fazer exercício para poder fazer simulado tá todos os materiais que eu vou utilizar para formular as aulas para montar as aulas eu vou estar disponibilizando para você assim como eu disponibilizei para download fiscal biomédico tá então vai ter material diverso na plataforma vai ter link vai ter videoaula vai ter indicação de vídeo do youtube vai ter várias coisas então a gente quer se programar para que tenha disponibilização de várias formas diferentes de materiais para que você possa estudar e aí para quem hoje já está assistindo você agora que está inscrito eu vou entrar em contato em breve tá e vou falar todas as condições que você vai ter para poder fazer a compra do curso e aí a partir daquele momento essa plataforma ela vai abrir no canto aí a esquerda que vocês têm aí uma abinha vai começar a abrir outros conteúdos aí e aí você vai conseguir tá lendo esse material entrando em contato comigo colocando material para discutir com a comunidade eu vou fazer um próximo vídeo explicando exatamente detalhadamente como é que funciona como é que vai funcionar essa metodologia um pouquinho diferente de estudo baseado em exercício baseado em simulado nessas vídeo aulas que eu estou produzindo como é que a gente vai conseguir estudar como é que a gente vai conseguir trocar informações como é que a gente vai compartilhar determinadas informações tá então eu quero que você nesse momento é consiga ter uma boa preparação para o seu concurso público tá então esse é o meu desejo eu tô fazendo os vídeos gradativamente vou tá liberando gradativamente tá e com toda uma estratégia pronta para que você consiga ter um bom material agora a motivação senta em casa aí pega o seu caderninho tá escreve aí ó quem é você hoje o que você tá fazendo hoje e o que que você quer ser daqui a dois anos daqui a três anos daqui a quatro anos eu vou te dizer de 2009 que eu passei no concurso pra hoje 2017 muita coisa mudou na minha vida tá e é isso que eu também quero pra você tá grande abraço até aí próximo vídeo e aguarde aí o meu e-mail